Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse probleminha aqui, você está aqui na página do painel de controle mas quando você clica para exibir impressoras e dispositivos, não abre ou então fica só carregando ou não mostra nenhum dispositivos e nenhuma impressoras, vamos lá então, para você tentar solucionar esse problema precisamos ir à página de serviços, é possível que o Bluetooth do seu PC esteja causando algum conflito impedindo que abra essas opções, vamos lá então, pressione as teclas Windows mais a letra R, para abrir aqui o executar e aqui você vai escrever esse comando aqui ó, que é o services.msc services.msc escreveu? Clique em ok vai abrir aqui a página de serviços e aqui você vai procurar essa opção aqui ó serviços e suporte a Bluetooth encontrou? dá dois cliques aqui em tipo de inicialização, você vai colocar automático agora você dá um aplicar depois clica em ok pode fechar aqui a página de serviços volta lá no painel de controle e verifica se esse probleminha foi solucionado caso você já fez isso e não resolveu, vamos lá então, precisamos verificar se tem algum se tem algum arquivo aqui corrompido no seu PC, que esteja ocasionando esse erro vai aqui no iniciar na área de pesquisa e você escreve cmd e clica para executar como administrador, essa opção aqui ó clica em sim para permitir aqui no prompt comando você vai executar esse comando agora que é o sfc espaço barra scanal sfc espaço barra scanal dá um enter e observa que agora ele vai começar a fazer uma verificação para achar possíveis arquivos corrompidos aqui na sua máquina eu quero chamar sua atenção para o seguinte você precisa esperar até o 100% tá, observa que começou a contar aqui uma porcentagem é necessário chegar até o 100% vai demorar alguns minutinhos aí mas você tem que ter paciência quando chegar no 100% você pode fechar aqui o prompt comando reinicia o seu PC e verifica se finalmente esse problema foi solucionado qualquer dúvida ou dificuldade deixa aqui nos comentários que como sempre eu te respondo o quanto antes agora olha, se esse vídeo te ajudou não custa nada, deixa seu like e também se inscreve no canal